Ele viu o seu filho pendurado ali Ele ouviu quando Jesus clamou assim Ah, papai, por que me deixaste? Mas era assim que tinha que ser Escrito estava E foi na cruz que pregado foi o meu Jesus, onde estavam todos que curados foram Não estavam ali, mas rogou ao Pai Perdoa-lhes, não sabem o que fazer Sua face marcada pela dor Mas o coração cheio de amor O fez suportar a cruz Ele foi até o fim Foi ferido por nossas culpas Sangue puro derramou ali Mas a morte não pôde segurar Ressuscitou Hoje vive em mim Sua face marcada pela dor Mas o coração cheio de amor O fez suportar a cruz Ele foi até o fim Foi ferido por nossas culpas Sangue puro derramou ali Mas a morte não pôde segurar Mas a morte não pôde segurar Ressuscitou Hoje vive em mim Como o torneio mudo Não abriu a sua boca Sacrifício vivo por mim E por você Ele levou sobre si Minhas culpas levou Mas a morte não o deteu Vive pra sempre O Filho de Deus De Deus Sua face marcada pela dor Mas o coração cheio de amor O fez suportar a cruz Ele foi até o fim Foi ferido por nossas culpas Sangue puro derramou ali Mas a morte não pôde segurar Deus Ressuscitou Hoje vive em mim Hoje vive em mim Hoje vive em mim Sinta em mim Hoje vive em mim Deus Deus é bom demais Ele é lindo E vive em nós Lindo, lindo Nosso Jesus Cantar sobre Ele É tudo, né? É verdade Uma canção Quero mandar um beijo Para a compositora Dessa canção Que é a Flávia Afonso Minha amiga Minha filhada Uma abençoada de Deus Deus é lindo Inspiração Lindo, lindo demais Kelly Blima Hoje com a gente O CD Ele vive em mim A música Ele vive em mim Claramente E a agenda Kelly Continua a pleno vapor Não é isso? Graças a Deus Marcia Telefone Prefixo 21 Já passou Com certeza Dá para passar aqui Olha lá Chegou Prefixo 21 Rio de Janeiro 2772-3993 Kellyblima.com.br Sim E é uma grande bênção Que você possa estar aí No seu evento Nesse movimento aí Da sua igreja Trazendo para esse movimento Esse evento Que é de melhor E a Kelly Está sempre aqui no altar Do Senhor com a gente E eu sei que vai ser Grande bênção aí também Para você Você que está assistindo Hoje o nosso espaço Feminino No programa de hoje No tema família Nós vamos conversar Sobre a qualidade Do tempo que damos Os nossos filhos Com a psicopedagoga Mais linda do mundo Um negócio Ah Moremil Ai meu Deus Então bom ter você aqui Ai muito bom Muito bom Bom demais também Ter a Karina Julião Psicóloga E a Kelly Blima Nesse nosso bate-papo Que vai acontecer Já já Aqui No espaço No espaço feminino Agora a gente vai dar Uma pausazinha Para o quadro Curta na tela Tá E aí Logo depois A gente começa aqui A nossa conversa O nosso papo O nosso diálogo Sobre essa qualidade Desse tempo Que a gente tem E precisa dar Aos nossos filhos Agora é o seguinte Lembrando Que você pode participar Do bate-papo Tá Pelo telefone 2112-6222 E também Na página do Face Não é isso Daniela Azevedo? Com certeza Márcia Lá no Facebook É só buscar a página Do programa Espaço Feminino E aí pode participar Mandando mensagens Dando testemunhos Sugestões de assuntos Que querem ver no programa A gente tá lá De prontidão Atenta a todas as mensagens Que tão chegando pra gente Eu tava falando Com a Letícia aqui Pra gente colocar Na página Na nossa página Do Face Espaço Feminino A takes assim Do louvor da Kelly Da Ana Lá na cozinha Desse bate-papo aqui Muito legal, né? Sim, com certeza Vamos fazer já A partir do programa de hoje O pessoal pode conferir lá Os melhores momentos Vamos dizer assim Legal, legal demais E aí você vai curtindo Vai mandando aí O seu comentário Deixando a sua mensagem Na nossa página No Face Espaço Feminino Vai ser grande benção Então agora Curta na tela Elisa é uma escritora Precisa escrever uma matéria De 500 palavras Sobre o que a maternidade Representa pra ela A maternidade como ela é De maneira bem divertida Do jeitinho que a gente gosta Corta na tela Uma mãe a puros Bom, no bate-papo de hoje Na nossa conversinha legal de hoje É muito importante Que mesmo que você já tenha pensado Sobre esse tempo Esse tempo de qualidade Que você precisa dedicar Aos seus filhos Hoje eu acho que vale a pena A gente pensar novamente Mais uma vez E toda hora E todo tempo Porque você se dá conta Né, Kelly? Você se dá conta Você se desperta Pra algumas coisas Você falou uma palavra legal No primeiro bloco A prioridade De repente Você tá envolvida Em tanta coisa Aceitou tanta coisa Decidiu Dedicar o seu tempo Em tanta coisa E precisa realmente Dar uma pensada Sobre como é Que os seus filhos estão Com certeza Eu vi uma mãe No início do ano Uma socialite falando Que ela não sabia mais como Fazer pra ter mais tempo Pra filha Porque ela acordava Seis horas da manhã E ela ia pra academia E quando Depois da academia Ela ia fazer massagem E depois ela ia fazer o cabelo Depois ela fazia a unha E a criança tinha nove meses E ela já tinha matriculado Na creche Não porque ela tivesse necessidade Né Pela ausência dela Ela era uma mãe Dona de casa Mas ela decidiu colocar Na creche Porque a criança Precisava já se socializar Com outras crianças E ela se perguntava Eu não sei mais O que eu faço Pra ter tempo Eu falei Uau Algumas prioridades Selecionar Porque Ela fez tudo Achei tudo tão bonitinho De manhã Seis horas da manhã Já tá na academia Aí você pensa assim Nossa Depois a gente vai ter Mais tempo pro filho Mas não era essa a opção Mas aí também A qualidade das prioridades Também Como é que ela faz a seleção Dessas qualidades Do tempo Também Pra ela O que é mais importante De dar o determinado valor E às vezes O que que tá faltando É um papo Alguém conversa com ela Alguém chamar atenção Cadê as mulheres mais velhas Ela acaba colocando isso Como uma necessidade Ver a necessidade De ir numa academia Tá à frente De ver uma necessidade De estar ao lado Do seu filho Acompanhando Uma etapa Que é única Todas as etapas São únicas Mas uma etapa Que passa tão rápido Que se perde Se você não tiver ali O contato diário O dia a dia Que é Por conta de Face Um suspirar diferente Uma forma que ele Coloca o olhar dele Que é a base Que é a base E ela Coloca uma outra necessidade Agora eu vejo assim A questão de Como essa mãe Foi preparada Pra ser mãe Não é? É verdade Porque tem todo um antes Tem um antes O durante O depois E o antes É primordial O durante A gente vai Aprendendo E buscando Mas a gente precisa saber Da importância De todos os momentos Mas especialmente Esses primeiros momentos Que é a questão Do afeto A questão Do calor A questão Do olhar A questão Da voz Então assim São todas essas questões Que elas vão fazendo Com que essa criança Ela seja saudável No seu emocional No seu todo Você está falando Uma coisa Que me remeteu A uma colocação De uma pessoa Quando disse assim Que hoje A questão de ter filho Ela ficou Dentro de uma configuração Como metas na vida A mulher disse assim Ah eu preciso me formar Ponto Formei Ah eu preciso De um excelente Emprego Ponto Consegui Ah eu preciso Uma viagem É viajar Ponto Viajei Ah preciso Melhorar o meu status Né E as minhas relações Ponto Conquistei Ah preciso Comprar minha casa Ponto Comprei Ah agora eu acho Que o meu outro projeto É filho Então o filho Entra dentro de mais um projeto Mais um alvo Mais um objetivo Material Mas assim Relacionado Como se fosse Algo Que Que está Fora De um ser humano É uma Contextualizado Com uma subjetividade É uma listagem De conquistas Né Que estão É Sim Mais uma conquista Mais uma conquista Ter um filho É uma conquista Só que ela está Em outro contexto Mas é um ser humano Tem uma subjetividade Que não vem pronto Exatamente Precisa ser entendido Como tal Aí a gente vê assim Tem um lado da sociedade Que tem toda essa visão Né E está nesse contexto mesmo Nesse processo Nesse contexto E tem um outro lado Que a gente também Fica questionando Que tem filhos Sem pensar Sem pensar Sem fazer um planejamento Porque tudo isso Entrou naquela questão De algum tempo atrás É preciso haver planejamento É preciso haver planejamento Mas esse planejamento Eu acho que ele está Ele está indo além Né E aí o que vai acontecendo É que a conscientização Do que deve acontecer Ela vem acontecendo Sempre tardiamente Sempre depois do problema Acontece um problema Né A solução Isso quer dizer É assim Eles Os psicólogos Hoje em dia A gente está em busca De conscientizar Esses pais A ver Como que eles vão fazer Para relacionar Esse tempo Porque esse tempo Ele está relacionado Com abrir mão Abrir mão de coisas E eles não têm Essa consciência No momento em que você Faz uma escolha Você deixa Uma outra coisa De lado E aí eles não querem Abrir mão de muitas coisas Que são importantes Para eles Para dar conta De educar um filho E contam com a ajuda Do que tem por fora Que é uma creche Né São babás E aí quando surge O problema Que eu disse Que é a criança Apresenta um problema Ele traz Para um acompanhamento Dizendo Não O problema É meu filho Só que o filho Ele é um reflexo De tudo aquilo Que ele tem A sua volta Ele está gritando Por alguma coisa Esse problema É assim Eu preciso de alguma coisa Que está faltando Dentro da minha casa Eu ouvi um relato De uma Uma pessoa Que ela O trabalho dela É como diarista E ela Foi muito Ela foi muito Dedicada Uma profissional De excelência Conseguiu com isso Construir a sua casa E com muito trabalho Conseguiu colocar Os filhos Estudaram em escolas Escolas públicas Mas ela conseguiu Mantê-los na escola Porque não tiveram Que compartilhar com ela Nenhuma atividade de trabalho Para dividir a renda E ela ali sustentou Toda aquela situação E o relato dela Aparecia Diante de uma Com uma preocupação O relato dela Aparecia com a seguinte Preocupação Eu trabalho o dia inteiro E estou muito Cansada E não tenho Nenhum tipo De ânimo De me relacionar Com os meus filhos Pode ser o caso Também Porque a gente estava Falando aqui De uma outra situação De padrões sociais Agora a gente está falando De um outro padrão Que pode ser o da minha amiga Que pode estar em casa hoje Dizendo assim Nossa eu trabalho tanto E tenho que estar Desde cedo Envolvida em tantas coisas E eu realmente Faço tudo Com muita prontidão E com o melhor Das minhas intenções Para ajudar E abençoar meus filhos Mas a qualidade De poder Ouvir Dar uma palavra Dar os ensinamentos Agora a gente É muito interessante A gente tem a tendência De falar Quase que Em relação a mulher Mas onde é que está o pai Vamos chamar o pai Para esse nosso papo Nós precisamos Quando o pai Existe Na presença dele Aquela pessoa De substituição Ele precisa Se fazer Parceiro E isso é muito importante Quando os dois trabalham Porque assim Enquanto a mãe Está talvez fazendo Uma comida O pai Ele se faz presente Mesmo que ele Queira assistir um futebol Mas ele bota a criança Do lado Pega uma bola Vai brincando Com a criança E olha a televisão Vai dando conta Daquilo ali A criança vem Para a cozinha A mãe pega uma panela Dá uma colher de pau Ele está brincando Com a panela Ele está interagindo Eu acho que a gente precisa A gente precisa entender É que esse tempo A gente já falou isso aqui Parece até o clichê Mas enfim Vamos bater nessa tecla Não é a quantidade Desse tempo É aquela qualidade Que você dá Que tem aquele olho no olho Que tem o toque Que tem o carinho O contato A gente está numa fase A gente está sempre Colocando muito Essa coisa Da quantidade Também Da quantidade também Fala Porque a nossa vida Está numa correria E a gente pega isso A gente olha o ritmo Que está o século O ritmo que está a sociedade E a gente começa A pegar sempre E dizer Não, eu não tenho muito tempo Mas eu vou dar com qualidade Mas é importante também A gente Você sabe disso Essa questão de A gente lutar Para dar Não só a qualidade Mas a quantidade Esse presente Eu me lembrei de Deuteronômio 6 Quando o senhor fala Para o povo dele A respeito de como Você deveria passar A lei Para o filho Então do filho Deveria ser como Assentado em casa Andando no caminho Deitado Então para que Essas coisas Sejam ensinadas Vocês vão ter que conviver Vocês vão ter que dispor De tempo De tempo De abrir mão De algumas coisas Porque agora Você tem um filho Agora Você está construindo Um outro ser É, constituindo Aí eu me lembrei De uma outra etapa Você fala da mulher Que trabalha Mas eu posso falar também Daquela mulher Que é dona de casa Sim Que ela abriu mão Do trabalho Sim, com certeza Ou que ela decidiu Ficar em casa Abriu mão do seu lado Profissional por um tempo Para poder dedicar Sua família Dedicar o seu filho Mas que não Mesmo estando dentro de casa Infelizmente Ela não está dedicando Nem quantidade de tempo E nem facilidade Porque assim como A que está fora Ela também agregou Muitas coisas Mas sabe o que eu penso? Que essa mulher Kelly E Karina E Vânia E você de casa Ela pode estar Entrando Numa coisa chamada Monotonia De uma Conduta de vida De uma mesmice Então você tem toda A capacidade De Deus Agora De buscar Outros movimentos Dentro da sua casa Se você faz sempre As mesmas coisas Você vai ficar Impaciente Intolerante Porque é chato mesmo Fazer sempre a mesma coisa Então por que tem que ser Sempre a mesma coisa? E até perde a criatividade A gente acha que tem que acordar E tem que fazer sempre As mesmas coisas Não precisa gente É algo que está dentro Da nossa cabeça Que a gente tem que revisar Quebrar a rotina Agora tem um ponto importante Que a gente precisa colocar aí Também tem muitas crianças Que não tem nem tempo Atualmente De usufruir dessa qualidade Porque a agenda deles Está lotada Mas isso é como Os pais Não, exatamente Então assim É até um paradoxo Isso aí Estressados Deprimidos É estressante É deprimente Assim Pode ser Não estou falando Não posso afirmar Absolutamente Pode ser Porque nesse meio tempo Se o pai leva Ou se a mãe leva Participa E está ali E corrige a criança Porque às vezes A gente delega Ao professor Que está lá Dando aula de futebol Para correção Mas se a mãe Está ali no momento É o momento De ela chamar Aquela criança E muitas vezes Ela faz isso Ela chama o pai Não é assim Porque tem um lugar Qualidade é correção Também É isso que eu quero colocar Qualidade é correção É correção É ensinamento E você está dizendo Uma coisa super apropriada Aqui É que assim Tem missões Que são entregues Especificamente A de ser pai É a de ser pai E ela é específica A quem é pai E tem que ser exercida Não tem como a gente Delegar o outro Exato Exatamente Não delega aquilo Que foi dado A você fazer Você é mãe E foi dado a você Essa missão De ser mãe E você precisa Trabalhar isso Com certeza Nós vamos ao intervalo E voltamos já já Porque tem risoto Hoje aqui Com a nossa chefe Eu amo risoto Com a nossa chefe maravilhosa Ana Carolina Leite Que está preparadíssima Para essa receita E já já A gente volta Com o nosso risoto Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau